A polícia vai te vir, vai ficar aqui, vai embora no seu amor de novo, né? Se o amor não vir de novo, você não vai embora, né? A polícia vai te vir, vai ficar aqui, vai ficar aqui, vai ficar aqui, vai ficar aqui, vai ficar aqui. É meu, se o amor não vir, você vai ficar aqui, né? Se o amor não vir, eu vou ir lá fora, e fora. Eu vou ir embora, mas fica aqui, meu pico. Fica aqui. Vou voltar, fica aqui. A minha mãe vai voltar. Minha mãe vai voltar. Eu vou ir embora. Acorda aí. Minha mãe vai voltar. Eu ir pé. Minha mãe também vai voltar. Sim. Meu pai também vai voltar. Sim. Vamos ver, a minha mãe vai sentar. Eu dito o seu pai, a minha mãe vai sonhar pra sentar. Não sei o que você tá falando, assim. Hum. Eu já vou deixar a foto. Até lá. E aí